O Anastasia é Aécio, Aécio é Anastasia Eu vim contar pra vocês o que muita gente sabia Pois preciso revelar o que o Antônio escondia Porque Anastasia é Aécio e Aécio é Anastasia O Anastasia é Aécio, Aécio é Anastasia O Anastasia é Aécio, Aécio é Anastasia Se fossem lhe perguntar Antônio logo negaria Pra não revelar os seus planos faria essa hipocrisia Pois se Antônio fosse eleito, Aécio é quem governaria O Anastasia é Aécio, Aécio é Anastasia Eu falei, eu falei O Anastasia é Aécio, Aécio é Anastasia Minas sofre com o resultado dessa nefasta parceria Os dois quebraram o estado com empresas de engenharia Mineiros abram seus olhos, pois a minha avó já dizia Que o Anastasia é Aécio e Aécio é Anastasia O Anastasia é Aécio, Aécio é Anastasia Cáé, Aécio é Anastasia Cáé é Anastasia